Música Nosso especial de viagem continua em Barbados. Música As praias paradisíacas podem parecer o maior atrativo do destino, mas a ilha nos revela muitas surpresas. Música Como todo o seu país tem a sua bebida típica, hoje nós vamos conhecer uma destilaria de rum de mais de 300 anos. Nós estamos na Monguei, aqui em Barbados. Música O rum é uma importante herança cultural do país. Existem diversas destilarias na ilha e mais de 1.200 lojas, mas a Monguei é a mais antiga e já ganhou por 10 anos o prêmio de melhor rum do mundo. Música No Brasil a nossa bebida típica é a cachaça, é aqui em Barbados, o rum. O Dário está recebendo a equipe do programa Por Aí e hoje vai contar um pouquinho pra gente dessa história. Sim, o rum é uma bebida alcoólica obtida a partir do caldo de cana de açúcar fermentado, que é transformado em melaço e posteriormente destilado. Ele é o primo da cachaça. O surgimento do rum pode ter tido ligação com o Brasil, especificamente com a cachaça de Pernambuco. Os holandeses que ocuparam o estado foram expulsos e seguiram para o Caribe levando as técnicas de destilação da cachaça. Naquela época, os engenhos do Nordeste utilizavam o melaço na produção da bebida. Outros relatos dizem que o rum foi criado em Barbados, mesmo antes da ilha receber esse nome. Uma receita conhecida como Kildevil, digamos, mata-demônio. Uma referência às propriedades medicinais da bebida. E também ao mau humor provocado por uma ressaca, quando ingerida em grande quantidade. Definitivamente, o rum é o produto dessa ilha. Monguei é o rum com mais história no mundo e é produzido em Barbados desde 1703. Entre as atividades mais procuradas de Barbados estão os esportes aquáticos. A ilha conta com mais de 60 praias, algumas próprias para esportes e outras ótimas para banhos, sol, passeios e embarcações e mergulhos. Hoje nós estamos no Hotel Hilton para um treinamento de mergulho, porque a nossa próxima parada é em alto mar. São 40 minutos aprendendo o básico para um mergulho seguro e de pouca profundidade. Esses ensinamentos são para os iniciantes na atividade. A bordo de uma pequena embarcação, iremos testar no mar os nossos ensinamentos. Música 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 O Andrew está com a gente e ele vai contar um pouquinho dessa atração tão procurada aqui em Barbados, né Andrew? Sim, Ellen, meu nome é Andrew, instrutor, e ele é o Ed, mergulhador. Aqui é um lugar lindo, mar de águas cristalinas, você pode ver naufrágios, tartarugas, peixes. 30 metros, 30 metros, eu estou treinamento, né? Bom, essa foi a primeira vez do Ed, a primeira vez eu tenho certeza que é inesquecível, é uma experiência incrível, que você pode conhecer um pouquinho da beleza do fundo do mar. Ed, como foi para você? Ah, meu, eu fui perfeito, quatro naufrágios assim, uma sensação única. Vou começar um pouco de fobia, porque é um mundo diferente do seu, mas inacreditável. Sensação perfeita, a água é divina, temperatura gostosa, vale muito a pena, muito, muito a pena. Andrew, qualquer pessoa pode fazer esse tipo de mergulho? Sim, pode. É só vir para Barbados e aproveitar as águas transparentes, o sol brilhando e um mergulho excelente. É isso aí, obrigada, programa por aí, aqui em Barbados. E o nosso dia não termina por aqui. Além de todas as atividades durante o dia aqui em Barbados, a gente também pode se divertir à noite. A gente está no barzinho chamado Harbo Lights, onde há várias apresentações típicas aqui da ilha. Kirk, esse é um dos bares mais tradicionais aqui da ilha. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente do conceito aqui desse bar. Primeiramente, nós damos as boas-vindas aos brasileiros no Harbo Lights. Nós trabalhamos bastante todos os dias com cruzeiros. Os passageiros passam o dia ou na praia e vêm até o bar. Durante as noites temos shows e churrascos às segundas e quartas. Esse show tem toda a cultura caribenha. Comida, fogo, perna de pau, danças, muita arte, música ao vivo. O pessoal bebe e a festa é lotada. É uma das melhores nightclubes da cidade. Na próxima semana, nosso especial de Barbados continua. Espero você. Tchau, tchau.